Vamos para Eclesiastes capítulo 3, tem tempo para tudo, até para nascer e para morrer, você sabia? Você quer ficar para a semente? Vai chegar o tempo, não é? Eclesiastes capítulo 3, no meio da Bíblia é Salmos, Provérbios, Eclesiastes capítulo 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Se você ver, aqui tem muita coisa que poderíamos falar, mas não vou ficar só no versículo, primeiro que eu tenho outros. Tempo, por exemplo, eu falei uma coisa bonita hoje, tempo de abraçar, vai chegar um tempo que você não vai poder abraçar, porque a pessoa vai embora, tempo de abraçar sua mãe, abraçar seu pai, abraçar seu avô, sua avó, ainda dá tempo, vai chegar um tempo que não vai dar mais não, e todo mundo depois, puxa, eu podia ter abraçado mais, não é verdade? Sim ou não? Já passou por isso? Não é verdade? Todos nós passamos por um momento assassino na vida, que fica, puxa, eu poderia ter feito mais, ter feito mais, ter feito mais, mas como eu falei, não vou entrar nessa, eu quero entrar em três fases na nossa vida, é o tempo de criança, que nós somos crianças, Provérbios capítulo 22, versículo 6, o nosso tempo de infância, bem-aventurado, quem? Nós vamos ver isso aqui, 22, 6, instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, diga, não se deserre, por favor, não quero polemizar, não quero arrumar briga, discussões, não, mas nós temos que ensinar os nossos pequeninos, é tempo da igreja ensinar os pequeninos, lembra que eu falei, que eles vão ouvir coisas, que se eles não forem instruídos na palavra, eles aceitarão, então nós precisamos de ensinar as crianças, ensinar que menino é menino, menina é menina, ensinar a respeitar papai, respeitar mamãe, vamos lá, temos que ensinar, lembra que eu falei da professora, que tem pedido de desligamento, que ela teria que ensinar coisas que não estavam de acordo, haverá tempo, entenda que a aflição vai ser muito grande, as trevas vão cobrir a terra, Isaías falou sobre isso, não precisa sair daqui não, Isaías capítulo 60, versículo 2, eu citei muito, porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão quem? Os povos, isso não é Brasil não, isso é o mundo todo, na Inglaterra um jovem brasileiro estava pregando na praça, e eu fui preso, por quê? Porque um grupo que estava perto, se sentiu ofendido com a pregação dele, e chamou o guarda, haverá esse tempo, então nós temos que ensinar as crianças, feliz então, bem-aventurado, é a criança que tem papai e mamãe que conhecem a palavra de Deus, o funcionário contava hoje que os dois filhos dele eram pequenos ainda, e eles foram numa cidade chamada Luiz de Fora, no interior de Minas, e tem a cidade, tem o interior, estava bem no interior, como já sei, em Roça, mas tinha a cidade, e a tia pediu para levar os meninos lá, e eles foram, um tinha 3 para 4 anos, e de repente a tia olhou assim, e cadê os meninos? Perdi os meninos, e o menino estava lá, e tinha assim uma casa aqui, ele vem com a de feitiçaria, e ele estava e disse, é demônio, é demônio, não tinham medo nenhum, mas quantas pessoas ensinam a ter medo do bicho papal? Não, ensinam a só querer, não ter medo de nada, irmão, pelo contrário, essa é a autoridade já no mundo, então tem que ensinar, haverá esse tempo. Jovem, vamos para o Jovem, voltar para a Eclesiastes, capítulo 12, Jovem a todo tempo, entenda bem do vigor, da força que nós temos, que a pessoa tem, depois de Provérbios e Eclesiastes, onde você estava, agora é o 12, 12, ele diz assim, lembra-te do teu Criador aonde? nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais, venha dizer, não tenho neles contentamento, já você tem vigor, tem força, tem tudo isso, mas não esqueça do teu Criador, não esqueça da palavra que você ouviu quando era criança, ou quando você ouviu, quando chegou na igreja e começou a ser educado, então tem a época, nós somos sim, criança, mas vamos aprendendo a palavra, tanto a criança física, na idade, como a criança espiritual, que chega na igreja, tem gente que já nasceu, meus filhos foram criados dentro do Evangelho, muitos foram, mas outros não, eu quando cheguei na igreja, já cheguei, como diz o outro, já adulto, já cheguei na fase da juventude, meu primeiro ministério na igreja foi dirigir mocidade, já cheguei na igreja, então, eu aprendi, eu era uma criança no Evangelho, mas o que eu fui aprendendo, eu fui colocando, mesmo no tempo da minha mocidade, mesmo no tempo do vigor, você vai aprendendo que tem um Criador, que conhece todas as coisas, conhece seus pensamentos, então, lembra-te dele, lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade, porque o tempo vai passar para todo mundo, aí eu vou ficar um pouco, vou voltar um pouquinho aqui na Bíblia, para você entender o Salmo de número 92, estou correndo, como eu falei que tem que sair hoje, 92, versículos 14 e 15, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, o que é viçosos? Fortes, inquebráveis, serão assim, e florescentes, o que? Brilhantes, nós temos que ser, tem esse negócio que a idade chegou, não, não, cada dia busca mais de Deus, o fortalecimento, se envolva com Deus, e o bonito diz assim, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça, então, como é que nós vamos conseguir tudo isso? Com o envolvimento com Deus, em fazer a criança se envolver, com a palavra de Deus desde cedo, fazer os nossos jovens se envolverem, com o Criador desde cedo, e fazer os nossos idosos, aqueles que já atingiram a terceira idade, aqueles que já atingiram a terceira idade, entenda bem, que ainda continuam com o vigor de Deus agora, eles continuam com o brilho de Deus ainda, eles estão com a força de Deus ainda, e não devem dizer, nós devemos ser testemunhas do Evangelho, até o último dia da nossa vida, agora, resumindo as três fases, Eclesiastes de novo, capítulo 9, versículo 8, 9 e 8, em todo o tempo, sejam alvas as tuas, em todo o tempo, nosso tempo de infância, vamos ensinar as crianças, o caminho, chegamos a fase da adolescência, da juventude, a evidência do vigor, você pode pegar a mocidade aí, um dia desse foi eu, foi até tal, acho que uns dois anos atrás, a Organização Mundial da Saúde, deu, fiquei feliz da vida, rapaz, disse que a juventude, vai até os 64, falei, rapaz, estou no meu último ano da juventude, aí vai começar agora, vai começar agora, a meia-idade, com 65, falei, opa, glória a Deus, está começando a meia-idade, mas não é assim no Brasil, mas não é a idade que queremos falar, olha o que ele está dizendo, em todo o tempo, então seja você uma criança, ensine para ela, seja um jovem, entenda bem, ensine, seja um adulto, um idoso já, em todo o tempo, mantenha suas vestes limpas, que é uma vida no altar de Deus, uma vida de acordo com a palavra de Deus, não tem, não, porque eu peco, eu sou jovem ainda, não, eu sou jovem, mas não vou pegar, ah não, porque ficou velho, ficou meio sem juízo, não, não, vou continuar na santidade, vou continuar na presença de Deus, em todo o tempo, seja um alvo as suas vestes, você vai poder dizer, como Davi falou, coloquei aqui nos versículos, não dá para falar tudo, você vai colocar ali, Salmo 37, versículo 25, se você fizer isso, é o que vai ser, fui moço, fui, agora sou, sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência, amém de garoto, vive essa palavra, em todo o tempo, é isso, tem tempo para tudo, mas em todo o tempo, temos que ter a santidade, em todo o tempo, temos que manter limpa as nossas vestes, em todo o tempo, não pode faltar óleo, um são de Deus, na nossa cabeça, o óleo aqui é o Espírito Santo, a comunhão com ele, nunca pode faltar, se você então tiver essa comunhão, seja você uma criança, já vai aprender, nós tivemos um pastor na vera, em São João do Meritimo, isso nós já contamos isso aqui, ele reuniu os pequeninos, e pregou para eles, nós nem guardei eles, e orou, e quando as crianças foram batizadas, com o Espírito Santo, é bonita, entenda, reúna a juventude, o Zé de Jesus, que está agora, nesse momento ele está lá com o Jó, aquela ideia de fazer todos os jovens, serem batizados com o Espírito Santo, eu lembro a primeira vez, que eu comecei a ver o pessoal orando, assim, línguas e tudo, eu ficava assim, rapaz, eu me senti o mais frio, de todos eles, fez Jesus, eu queria ser assim, aquilo, até o dia, que eu fui batizado, com o Espírito Santo, era da juventude ainda, eu nunca estive na rua, Cônigo Tobia, 21, eu lembro até das palavras, no início, ela colocou a mão, é no meio de janeiro, mas estava um calor, muito forte mesmo, mas eu suei, não era do calor, não era do poder de Deus, pessoal, eu nunca estive das palavras, do missionário, que ele orando, sobre a minha cabeça, assim, Senhor, obrigado por estar batizando, esse jovem, com o Espírito Santo, mas entrou, eu não gosto nem de citar muito, porque tem gente, que sentia, não tem que sentir nada, é crer só, mas eu senti, como tinha um choque, que entrava no meu corpo, no alto da cabeça, e passou todo o meu corpo, mas um choque, vamos dizer assim, sensacional, maravilhoso, entenda, e eu fiquei molhado, como se eu tivesse, como se alguém tivesse pegado, uma, um balde de água, jogado na minha cabeça, eu suava, mas fiquei todo molhado ali, mas que alegria, eu saio dali, mas orando a Deus, falando em língua, no meio da rua, que tinha sido cheio, com o Espírito Santo, irmão, busque, vamos, Eclesiastes 9, 8, ele está dizendo aqui, em todo o tempo, todo o tempo, desde a sua infância, desde o seu começo na igreja, do seu tempo de mocidade, no tempo da velhice, em todo o tempo, sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo, sobre a tua cabeça, não pare de orar, não deixe o Espírito Santo, fora da sua vida, se envolva com ele, aí você vai ter muito de Deus, desculpa correndo bastante, vamos para aqui, Joel capítulo 2, versículo, ou aí não dá mais para falar, 2, 28, tá bom? Só aqui para terminar, Joel depois de Daniel, vem Oseias, depois vem o Joel, 2, 28, e ele diz, e há de ser que depois, derramarei o meu Espírito, sobre quem? Sobre toda a casa, e vossos filhos, e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, nunca esqueçam, de um homem que disse, eu tenho um sonho, e não importa se você já é um velho, desculpa a expressão, mas eu estou incluído, continue sonhando, continue sonhando, que é como a igreja, cheia com o Espírito Santo, de uma juventude, cheia do poder de Deus, da igreja de Cristo, evangelizando, e principalmente, sonhe com a volta de Cristo, sonhe com o arrebatamento, da igreja, sonhe com a sua vida, lá na Nova Jerusalém, sonhe andando pelas ruas, de ouro da Nova Jerusalém, esse é o nosso maior sonho, e ele diz então, os vossos jovens terão visões, aí os vossos jovens verão, as coisas de Deus, essa é a mensagem, tem tempo para tudo, mas o tempo de buscar a Deus, é desde o começo, até o último suspiro, que Deus fale mais contigo, amém?